Olá a todos e a todas. Vocês já pararam para pensar o que representou 2017 em suas vidas? Aqui na UFPR o ano foi de mudança, de adequação e de superação. Mudança de gestão, mudança de hábitos e mudança de posturas. Ao mesmo tempo foi um ano de adequação às novas medidas do governo federal e por isso foi um ano de superação. Mas chegamos ao fim com vários desafios vencidos, conquistas realizadas e com muitos motivos para comemorar os 105 anos da Universidade. Por isso, faço um convite muito especial para que você nos acompanhe no Conselho Universitário do dia 14 de dezembro, às 19h, no Teatro da Reitoria. Será uma ocasião com arte, cultura, reconhecimentos e com festa. A sessão é aberta. Venha celebrar com a gente.